Ah, era uma armadilha, pequeno gafanhoto, fui preso. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Billy. E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje a gente vai estar continuando o Resident Evil 4 Remake, aqui de onde a gente parou. E vamos nessa, episódio passado, a gente resgatou a donzela aqui, a dondoca. E ainda conhecemos a... Conhecemos não, encontramos a Ada, né? Ela deu aquele miguezão e fugiu. E a gente tá aqui. Tem que ir pro salão do baile lá encontrar o Luiz. Que raios tem aqui? Que raios tem aqui? Sola de audiências. Ah, isso aqui é os trenzinhos. Não. É isso o que, rapaz? O que vai levar aonde? Opa. Voltamos. Tá, voltamos lá no comecinho do jogo. Ah, isso aqui provavelmente vai me pegar essas coisas ali, né? Muito provavelmente sim. Exatamente. Aqui tava fechado ou tava aberto? Opa. Caramba, tinha uma galera aqui. Meu Deus. Vamo fugir. É aquele cara lá de vermelho. Vamo dar um jeito nele. Vai, 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 vai. Inferno. Próximo. Cadê ele? Não, aqui o certo é jogar uma granada, né? Não, vamo passar esse trabalhão. Faltou o de vermelho, não faltou. Ou a gente matou ele também? Ah, faltou o vermelho de vermelho. Ele fugiu. Bom, no fim das contas nem valeu a pena. Não dá pra fazer munição de 12. Beleza, vamo dar uma... Desolhada boa aqui. O que que tem? O medalhão aqui já, de começo. Vamo dar uma desolhada do que que tem aqui pra nós. Tá, aqui já tá fechado. Tem medalhão aqui, não tem. Tem um aqui na minha frente. Certamente é lá em cima. Ali, ó. Muito bem escondido. Tem uma estátua lá em cima. Vamo ver o que que tem ali. Tá. Três cabeças, precisa. Perfeito, vamo fazer o esposo. Aqui tem um medalhão. Tá ali, ó. Mais um contratinho. Tem uma sessão do castelo infectado de ratos que estão roendo livros preciosos, mas aqueles hereges... Conta nem aí. Por favor, alguém acabe com essas pragas antes que seja tarde demais. Salão nobre, biblioteca. Tá. Tem mais coisa aqui. Aqui pra cima. Mais uma porta ali. Mais municion. Outra porta aqui. Tá aberto. Cara, a ambientação desse castelo tá linda demais. Ah, aqui eu lembro. Certamente aqui vai ser uma armadilha. Tá, aqui é um lado. Deixa eu ver o que que tem do outro lado. Calma aí. Pessoal, se vocês estiverem curtindo a série, tá? A gameplay aí. Não esquece de deixar aquele like, tá? Ajuda demais. Compartilhar o vídeo aí. Se inscrever aqui no canal. Ativar as notificações aí pra receber todos os vídeos. Vai tá ajudando demais. E aqui também tem, ó. Ah, vai nessa. Olha só isso, velho. Uhum. Olha o reflexo no chão, velho. Tá lindo demais. Não tem boas lembranças de estátuas. Chave pequena. Uma chave pra abrir as coisas. Uma gaveta. Tem gaveta lá atrás. Hum, isso aqui tá com um cara de armadilha. Tenho certeza que isso aqui é armadilha. Tá cheio de... Não tô falando que tá cheio de estátuas aqui, ó. Deixa eu carregar minhas armas. Porque eu acho que isso aqui vai ser uma baita ou uma trap? Tá muito na cara, né? Que é uma... Vai ser uma armadilha isso aqui. Vamos nessa. Ashley, fica aí em cima. Tá, cuidado aí. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Peguei uma cabeça do leão. Era óbvio. Nossa, como é que eu não... Não pegou, eu não sei. O que é isso aqui? Ah, era óbvio que isso aí é a mãe, né? Corre. Que isso? Ué, acho que ele ia ajudando. Quase morri. Ela tá ajudando? Que milagre. Agora vai vir três. Errou. Corre. Vai pro inferno, mata velha de merda. Tô cercado. Não consigo fazer mais munição. Ah, consigo. Ai meu Deus, corre, 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 corre. Tudo ótimo. Caramba, ela ajudou ainda. Ela ajudou, ela jogou algumas... Ah, ela jogou aquele... Solta uma medalhão ali, ó. Ela jogou aquele... Solta uma granada aqui, ó. Era tipo uns lampião que tinha aqui. Milagre, ela ajudando. Tá de olho, né? Vai saber. Tomara que não. Expositivo cúbico. Isso aqui é a chave daqueles negócios. Pode ter certeza. Tem um rato ali, ó. Um, tava aqui, ó. Ainda bem que não se mexeram. Perfeito. Ah, a gente voltou. Maravilha, é isso aí. Aqui tem um esquema do cubo, né? Ah, tem que fazer o formato do negócio ainda. Não. Assim? Perfeito. Luminário de borboleta, mais tesouro. Agora sim, dá pra nós voltar lá. Eu não lembro aqui, acho que é aqui mesmo, né? Ah, não tem nada. Vamo lá. Vamo lá. Agora eu já sei o que que tem lá mesmo. Vamo nessa. Sem problema. Ai, é isso. Tem que matar aquele grandão lá primeiro. O grandão não. Aquele que tá com esquema vermelho. Vou tacar uma granada direto. Equipar essa aqui já. Tá sendo mais rápido possível. Não deu muito certo, né? Vai fugir, não? Vamo lá. Não dá pra fugir não. Ah, eu matei muito de vermelho Dessa vez Derrubei até o lustre O que que tá fazendo aí Gastei tudo Minha munição, espero que tenha alguma coisa de valor Gastei tudo o que eu tinha Aqui no canto tem uma Vamos lá Tá Tá, não deu certo Por que que não deu certo Porque aí em cima Opa Não, tava certo Calma aí Sim Isso Estátua da justi... Justitia Isso aqui são só tesouros mesmo Aqui tinha uma pó, uma gaveta né Já vamos usar aqui Barra de ouro Começou a ficar interessante O que que tem de tesouro aqui? Aqui ó Errei ainda Aqui a gente pegou tudo Já liberamos tudo aqui ó Podemos voltar Só ficou aqui A abertura na parede A adega Eu não lembro que lugar é esse Falando das águas Ah, a gente não foi ali ainda Mas morra Vamos voltar Aqui a gente zerou Vambora Por aqui Beleza O que que temos aqui Pra nós olhar ainda Olá Estranho Estranho Deixa eu ver Que nós fazer de Aqui ó Tudo redondo né São três Mostrou Descasso de tesouro Aqui tem um tesouro É gaveta Onde é que é isso Aqui ó Beleza E o resto Tudo por fora Daqui né Aqui Não vai abrir Enquanto não botar as coisas Obviamente Temos aqui em cima Não temos Tá, ali onde tá mais um Uma parte das peças Aqui tem uma porta Que vai levar aonde Tá, onde eu sei onde é que tem que ir E aqui onde Onde a gente foi agora Não é É O que eu tenho ali Vamos lá É o que nos resta Bem Tô sem munição de nada Tô ferrado Tô zerado mesmo Nossa Eu vou fazer um Procedimento de segurança Peraí Eu vou lhe salvar Pode ser Muito provavelmente Que a gente morra ali Ah, aqui também tem uma porta Olha aí Olha o ratinho Caramba Que bonito que tá esse lugar Tá, ali tem uma cabeça Um salão de jantar Um andar Que isso Então É Você sai em muitas missões Assim? Ah, sim Mas não costumo ter companhias Tão agradáveis Tá, isso aqui é uma charada Nossa Nunca mais que eu vejo medalhão Tem uma planta vermelha aqui Tá, é uma charada mesmo Tá, a mulher tá com Dois facas Um garfo de colher Dois facas Garfo de colher Aqui, ó Não, mas eu tenho que mandar ela sentar Não, eu Que é uma mulher que tá ali Tá E o homem tá Três facas Dois garfo e uma colher Três facas Dois garfo e uma colher Aqui, ó Não tá rolando nada Tá, calma aí É, tá certo Aqui também tem, ó Agora deu certo Que da hora Doce como mel Mais uma Aqui não teve inimigo Foi muito fácil, ó, esse Vou salvar Que vai me garantir Agora vamos tentar lá Cara, não tenho nada de munição Eu vou levar um sacode aqui Que, olha Tô até vendo Sabia que era uma ardilha E aquele cabeçudo tá ali, ó Tamo ferrado Resolver isso aqui Peraí Morreu Nojento Meu Deus, não morre Aguenta como eu não tenho munição de nada Acertei até o Um medalhão Sai fora Cara, não tenho munição de nada Eu não tenho pólvora Não tenho nada, velho Tô ferrado Tô de sniper Vou na faca Pera O remédio Filho da mãe Tá da frente, Wesley? Só dando dinheiro Essas pragas Quantas munições eu gastei Três munição, acho Não tenho nada Não tenho nada, velho Tô zerado Primeira vez que isso acontece Tem um tesouro aqui Aqui não tem nada Aqui não tem nada Recurso Granada Munição Remédio Mais coisa aqui Mais munição Uma bala tem Aqui ó Tava fechado Tá aberto agora Não deixou nada Não deixou nada, cara Ah, deixou Perilho vermelho Pelo menos isso Ah, agora a gente consegue Pegar de volta Ah, tá aqui o tesouro É um monte amarelo Não tem mais nada Aqui pra nós Poxa Só nós pegar Aquela peça ali mesmo Agora sim Nossa, que sofrimento, velho Agora eu tô sem remédio Também Topar Vai ficar igual Equilibrado Não vai ter nenhuma Brincadeirinha Tá, pegamos tudo Tá, pegamos tudo Dá pra fazer munição de 12 Sobrou ainda? Sobrou um pouquinho Vamos nessa Ah, fala sério Isso não morreu, cara Ah, louco Deu mais polvo, né? Não dá pra fazer Beleza, faltou só uma Não, nós pegamos as três Vou ver o que dá pra nós fazer Pra nós vender aqui Aqui é quadrado Será que ele não tem nenhuma peça redonda aqui, né? Ah, destruiu os cosmelheirões Faltou só os ratinhos, né? Temos 25 Ah, tem sim, ó Pronto Dá pra vender O resto também dá pra vender tudo Ah, barra de ouro Somente venda Somente venda 27 mil Aí, ó O que a gente pode fazer? 60 mil, cara Ou dar uma arma De acordo com suas necessidades Seis mil Dá pra melhorar a pistola Dá pra me fazer muita coisa Tem muito pouco dinheiro Deixa eu ver uma coisa aqui Não vale a pena Porque tá muito boa ainda O colete eu acho que era bom Agora é o seguinte Essa arma aqui tá muito fraca 3.7 Vou melhorar a força Nossa, 47 mil Só dá pra melhorar um só Eu vou melhorar da pistola Que a gente usa mais 11 mil ainda Dá pra me Fazer algumas coisas ainda Só na pistola É Capacidade de munição Eu vou botar O dinheiro começou a ficar curto agora Vamos nessa Vou colocar isso aqui Vamos ver o que vai dar Será que já vai colocar no lugar certo? Ah, era uma armadilha Pequeno gafanhoto Fui preso Caramba, vai flexo do bicho Cuidado Chama a máquina Eu não vou correr Me espera, Leon Me espera Salve o Leon Ai, a gente vai controlar ela agora Que da hora Da hora Da hora nada, né Nós estamos sem nenhuma arma Tá, já achamos Tem nada aqui pra nós Não Ah, a cabeça do tamanho do búfalo Tô, tu é doido Isso aqui vai ser um interessante Ai Susto Ah, o ratinho Só que o último ratinho Os tic tac Ah, ela não quebra nada Caminho rumo Caminho rumo A almazola oculto Os ancestrais em repouso Respondem a hora escolhida Se procurais a benção do senhor Tem descoragem E não temeis a escuridão Isso é um relógio E agora Mas que horário Aqui tem um Um relógio Será que é alguma coisa com isso aqui Que hora você tá marcando ali Onze Ah, é um horário muito específico Não vou conseguir decifrar Por que tem outra referência Não vai ter ninguém aqui Será Tão vazio Tão fácil Preciso de uma chave Novidade Novidade Tem um baú aqui Ah, tá fechado também Resumindo Ela não faz nada Que isso Ah, marcou pelo menos as coisas Acho que vai fazer o que Ah, uma escada secreta aqui Geralmente Geralmente é o que acontece Ah, preciso do cubo Droga Olho de chaves Opa O que que é isso? As estátua Iluminar Tô ferrado Não tem nenhuma arma Não tem nenhuma arma pra matar elas Consegui passar na sordina Deixa eu ver se isso aqui vai abrir Você está um por um Ah, abriu Brasco elegante Tá me esperando Tá, a gente tem um Lá em cima E lá embaixo, né Tenho que voltar Pelo menos Ai, se eu paralisa eles Ué Eu achei a outra Muita calma nessa hora Caramba, isso vem muito rápido É aqui Ali não consegui decifrar O charadinho do relógio Aqui onde é que tinha um negócio fechado Não tinha nada aqui Tô viajando Nossa, que viagem Aqui só tem um esquema do relógio Vai dar acesso a o que? Aqui tem um relógio, né Mas... Interessante que o horário deles Tá diferente, né Ah, é o grandão na real Tá Mas é Que horário que tá ali? Tá 11 e pouca Será que tem alguma coisa a vir aqui? Hora certa Pra mim era assim Pra mim era assim Não sei Não sei Não tem nenhuma referência aqui Não tem nada Não é esse horário aí Porque não bate Quero ver eu voltar agora Tô ferrado Como é que eu vou passar agora? Se elas não morrem Eu fico parada Deu ruim É que eu vou passar aqui Não me encurralar Nossa, morre na hora Aqui tem outro Não, aqui eu vou voltar Vou encurralar de novo Lá não tem nada Tem que dibrar elas aqui Aqui dentro Ah, era Que bem elas Ah, fala sério Ah, o objetivo na real É aqui, né Só porque que eu tenho Esse molho de chave aqui Tem mais nada aqui Não pode ser Corre Essa vai dar Não Essa vai dar Então Viu? Ufa Agora reza Mais outro relógio Tem aqui Ah, não tem nenhum save E em outro Mal atualizado Aqui eu vou obter Nola Da bibliotecário O emblema A chave para sair deste lugar Maldito é o emblema Da família Salazar Para encontrá-lo Devo Me arriscar no local Onde aquelas armaduras Mal atualizadas Esperam Um mausoléu Subterrâneo Ó senhor Misericordioso Coloque sua justiça Virtuosa Sobre o usurpador Ímpio O monstro Maníaco Ramon Salazar E que sua luz azul Abrençoada Proteja Seu servo Eternamente fiel Tá Isso aqui é uma referência Ah, tem um save aqui Perfeito Galera E eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Porque ele já está bem longo E a gente se vê No próximo episódio Espero que vocês Estejam gostando Da série E do game Tanto quanto eu Espero que vocês Tenham se divertido E é isso Não esqueçam de deixar Aquele like Comentar o que está achando Compartilhar Para dar aquela força Se não gostou Também pode deixar O dislike Não tem problema E se você é novo Aqui no canal E curtiu o vídeo Não se esquece De se inscrever Aqui embaixo E deixar aquele like Vai estar ajudando demais Não esquece De ativar o sininho Também para receber Todas as notificações Dos vídeos Marcar todas as notificações Para receber tudo certinho E não esqueçam De ler alguma coisa Também E é isso Não esqueçam De beber água Principalmente se você Passa muito tempo Na frente do PC Jogando Ou trabalhando E não esqueçam De ler alguma coisa Também Independente do que seja Não ser no PC Seu celular Tá valendo demais É isso aí Até o próximo episódio E Falou Tchau 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 Tchau